Um sofrimento que já dura um ano. Essa é exatamente a idade do pequeno Antony Fontenelle. O menino sofre de uma doença rara, a síndrome de Crozon, uma má formação do crânio que afeta diretamente os olhos e faz com que ele perca a visão e no futuro possa ter sérios problemas neurológicos. Então, o Antony nasceu com uma síndrome rara chamada Crozon. Essa síndrome fecha os ossos do crânio, as solturas craniais antes do tempo. Então, o cérebro, devido a esse fechamento precoce, o cérebro precisa de espaço para crescer e no caso do Antony, ele não tem esse espaço. Então, o cérebro dele empurra os nervos ópticos, os ossos, ele empurra a parte de trás tentando crescer. Mãe, filha e o pequenino Antony. O sofrimento dessa família já dura mais de um ano. E eles fazem um apelo para você, cidadão de Presidente Dutra, para você que acompanha a gente através da internet e das redes sociais. A cirurgia caríssima do pequenino tem que ser realizada rapidamente. Dia 18, o pequeno Antony faz aniversário. E esse é o melhor presente que a gente poderia dar para ele. A família vive com uma renda que hoje é apenas do auxílio emergencial, acumulando dívidas à mãe. E a avó não viu outra opção, a não ser a de pedir ajuda. Primeiramente, Deus vai ajudar e dar força para nós, porque nós temos sofrido. Eu vejo minha filha sofrendo, não tenho condição de ajudar. O que eu posso fazer, eu faço. Fico com fome, ando descalço, trabalho na roça, minha irmãozinha. Fazendo de tudo para minha filha, que é a minha neta e minha filha que eu criei. Minha filha não tem nem pai. A mãe e pai sou eu. Dela e da mãe dela, que também é doente, perdeu a visão do olho, não pode trabalhar. E eu é quem dou. Primeiramente, Deus me ajuda e me dá força. Ela briga com a tia, quer com a minha filha. Enquanto eu tiver com vida e puder caminhar, é caminhando para ajudar vocês. Eu peço, eu faço qualquer coisa. O apelo da mãe faz coro também com o apelo da avó, que sente igualmente a necessidade de salvar a vida do pequeno Antônio. E é o que eu quero, meu Deus, que Deus ajude, toque no coração dessas pessoas humildes, desses filhos dele, que ajude minha filha, que dê força para salvar meu birnetinho. Que Deus vai dar o dobro, Deus toca no coração de todo mundo, de todos os filhos deles que estão aqui, no mundo inteiro, nosso Brasil. A cirurgia custa em torno de 75 mil reais. E tem que ser realizada o quanto antes, pois o problema pode trazer sérias consequências irreversíveis. Até lá, faremos juntos uma corrente para que possamos salvar a vida desse menino, que fará aniversário no dia 18 de agosto. E eu peço a toda a população que me ajude a operar meu filho, enquanto o mais rápido possível eu conseguir esse dinheiro, o mais rápido o Antônio faz a cirurgia, e o mais rápido o meu filho vai ter uma qualidade de vida melhor, porque desde pequeno ele tem sofrido muito. Então, é isso, eu peço a todos das cidades vizinhas também, eu peço que ajude meu filho. E estou aqui, meu Deus, pedindo aos filhos, aos nossos irmãos, aos seus filhos, meu pai, que abençoe, que Deus abençoe essas pessoas, que dê força, que lembre da minha filha, que adoe o dinheiro para operar meu netinho, que é o que eu peço a Jesus. Amém.